O Cerrado é a maior savana da América do Sul e abriga 5% da biodiversidade mundial. O CPF, Fundo de Parceria para Ecosistemas Críticos, e o IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil, atuam no desenvolvimento sustentável do cerrado com foco na conservação e recuperação do bioma e geração de renda para as comunidades locais. No norte de Minas Gerais, nas regiões de Arinos e Montes Claros, o fundo conta com a parceria das cooperativas Copa Base e Grande Sertão e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. No cerrado, nós temos hoje vários produtos nativos do cerrado que a gente trabalha. O principal deles é o buriti, que é um fruto nativo, é uma palmeira, que ocorre nas veredas onde tem água. Então é uma palmeira que é um indicador de água das regiões. Um outro ponto importante relacionado ao buriti é que nós estamos hoje com mais de 413 pessoas, ou seja, famílias extrativistas cadastradas, georreferenciadas, rastreadas, capacitadas e orientadas, inclusive graças ao projeto CPF Cerrado, na parceria CPF Cerrado com o IAB. Ou seja, são famílias extrativistas que fazem a coleta sustentável desse fruto, fazem o manejo sustentável dessa planta, faz a produção de um produto que a gente chama de raspa. A raspa é a polpa de buriti desidratada. E essa polpa de buriti desidratada é enviada para a cooperativa Grande Sertão. Na indústria da cooperativa, nós fazemos então o processo de extração e obtenção do óleo de buriti. Esse óleo de buriti nós colocamos ele em diversos mercados, nós colocamos ele em empresas de cosméticos, empresas alimentícias e também empresas do ramo químico da região, que produz principalmente ingredientes para diferentes tipos de empresas. E a cooperativa vem consolidando cada vez mais nesse arranjo da produção do buriti. A cooperativa nasce da organização das cadeias produtivas, quando se percebe a necessidade de criar uma instituição jurídica coletiva que pudesse representar os agricultores e pudesse ajudá-los na gestão da produção, da agroindustrialização e da comercialização dos seus produtos. Dentre todos esses produtos, a gente tem o que a gente fala, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o Baru. O Baru, ele é uma castanha nativa do Cerrado, está entre os produtos do extrativismo e que para nós é muito importante. Por quê? Porque ele agrega muito valor, ele é uma castanha nativa que traz consigo vários benefícios para a saúde, para o meio ambiente, para o bioma Cerrado e para a cooperativa ele é um produto super rentável, tanto para os produtores quanto para a cooperativa em si. A gente também, hoje, percebe a necessidade de ter outras cadeias de mercado articuladas, outras portas abertas. Nesse sentido, é que a gente vem há quatro anos, três anos de forma mais estruturada, trabalhando o acesso ao mercado. A gente, então, também conseguiu fechar uma parceria com o Sebrae, graças justamente ao financiamento do CPF e da fundação, o Sebrae entrou também no projeto com uma consultoria para que a gente consiga, então, cada vez mais buscar a sustentabilidade do empreendimento coletivo aqui da região. O maior problema, quando a gente fala no município, com o IDH pequeno, baixo, como é a realidade aqui da Grande Sertão, é realmente como gerar riqueza, como gerar empregos, como gerar renda. Hoje, aqui no nosso território, nós temos uma oportunidade, tem uma cooperativa que trabalhe muito nesse viés, justamente, que é a Copa Base. Ela tem esse viés dentro dos propósitos dela e no intuito de atuação junto com a agricultura familiar, que é essa forma sustentável, que é trazer essas famílias, organizar toda essa cadeia produtiva para que, de fato, possa trazer valor e renda. Quando a gente traz o agroextrativismo, a gente pensa também nessa forma sustentável de não impactar o meio ambiente. E a essência da cooperativa, que no caso é a Copa Base, traz isso também, esse zelo, esse cuidado de ser sustentável para, posteriormente, daqui a alguns anos, também possa continuar colhendo frutos, assim como hoje. A cooperativa, ela atua em rede aqui no Norte de Minas. Ela não está sozinha. Ela envolve as comunidades, ela envolve as associações e pequenas cooperativas nesse contexto da produção, do beneficiamento dos produtos e, principalmente, também da comercialização desses produtos. A cooperativa Grande Sertão, ela tem em sua missão e na sua visão uma coisa muito clara, que é o trabalho com o desenvolvimento de jovens e mulheres. Nas cadeias produtivas, por exemplo, dos frutos do Cerrado, nós temos uma atuação de mais de 90% de jovens e mulheres que lideram esses trabalhos e que fazem, de fato, a transformação dessa matéria-prima em produto acabado. São produtos como o Buriti, como o Pequi, o próprio Coquinho Azedo, entre outros produtos que nós utilizamos também, tanto para a produção de polpas, como para a produção também de óleos. E temos até uma inovação, que é a produção da cerveja artesanal puro malte de Coquinho Azedo. Uma cerveja que, inclusive, foi premiada algumas vezes pelo sabor, pela característica que ela tem. O Cerrado é um bioma de grande importância para a sobrevivência dos nossos empreendimentos, das nossas famílias e comunidades tradicionais. E esse bioma, ele precisa ser conservado. IEB e CPF Cerrado. Trabalhando com pequenos produtores e comunidades locais para o desenvolvimento sustentável e conservação dos seus territórios.